O que eu sinto não contém glúten, não tem cinto nem absinto que abstém, não se compra, não se armazém, não se vende, nem se vintém. O que sinto não é contido nem contente, não se conta um, nem 100% pra ninguém. O que sinto não se retém, não tem nem como, nem como ter sentido expresso, comprimido, concluído, desmilinguido, aduado, sentido refém. Nunca tive, nunca terei, e é sentido que sem sentidamente o que sinto vai e vem.